Oi, amores da minha live! Eu tava com uma saudade de vocês, a gente nessa quarentena, né? Imagina a saudade que eu tô com vontade de conversar com vocês. Por isso, hoje eu bolei uma coisa muito deliciosa pra vocês. Hoje eu vou ensinar uma receita. Ai, eu já tô pensando, eu tô pensando em comer já essa receita. Um pavê delicioso. Gente, é um pavê, mas não é só pra ver não, é pra comer. Mas antes de começar tudo, por favor, eu vou ficar pedindo aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações pra você receber essa deliciosa receita na sua casa. Olha que delícia! Aí você já pode encaminhar pra aquela sua amiga, sabe? Ai, querida, hoje eu aprendi uma receita que você não sabe. É uma delícia. Vamos começar? É o seguinte, gente, o que você vai precisar... Gente, tem até cigarro tocando aqui. Você tá ouvindo barulho? Eu tô ouvindo, eu tô ficando louca. Tô ouvindo. Olha, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de duas colheres de manteiga, margarina, ou seja, whatever. Olha aqui. Duas latas de creme de leite. Duas latas de leite condensado. Ai, eu tô vontade de não ver isso. Três colheres de chocolate ralado, pode ser a marca que você quiser. Duas gemas. Uma xícara de leite em mim, que eu peguei das crianças, das minhas crianças. A criança vai ficar sem leite, não, eu tô brincando. Leite de coco, tá? Que a gente vai precisar usar. E bolacha maisena. Eu acho que a gente vai... Eu não sei direito aqui pela forma que a gente vai precisar de uma travessa. Acho que dois pacotinhos desses vai dar. Qualquer coisa a gente pega outro ali, tá? É o seguinte, eu vou fazer dois recheios. Um branco e um escuro. E aí eu vou fazer aquela lambança toda aqui. Gente, é um desafio até pra mim. Eu vou cozinhar com duas panelas ao mesmo tempo. É sério. Já peguei aqui, ó. Guerra das panelas. Duas panelas, porque eu vou fazer dois recheios, tá bom? Vou fazer o escurinho primeiro. O brigadeiro que eu adoro. Tá, a primeira receita, você viu que eu deixei separado aqui, né? A primeira receita. Isso aqui é uma receita. Isso aqui é uma receita. A primeira receita, eu vou precisar de uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Vou botar aqui na minha panela. Uma lata de leite condensada, tá? Vamos tirar tudo aqui, gente. Tá, a primeira receita, tá? E as três colheres, ó, de chocolate. Essa é a minha primeira receita, tá? Eu vou botar nessa panela aqui. Isso aqui é por último que eu vou usar pra tirar o... Quebrar um pouco do doce. O creme de leite. Tá, eu vou botar esse aqui aqui. Pra outra receita. Duas gemas. O negócio aqui é bruto, viu, gente? A manteiga... Eita, já caiu o negócio aqui. Uma lata de leite condensado. Olha, sente o clima, gente, da cozineira. Olha isso. Tá vendo? Eu tô dividindo exatamente a panela pra não ter confusão. Pra falar, ah, a Dani é louca, fez uma receita tudo louca. Deu tudo errado. Deu uma coisa terrível. Vou deixar esse link que depois eu lamo no final da receita. E uma xícara do leite das crianças. Uh! Gente, eu gosto de perder nem o consumo da receita. No creme de leite, lembra que eu falei duas latas? Ficam por último, tá? Olha a bagunça. Ó, a gororoba que eu vou fazer agora. Ah, mas vai ficar gostosa. Vou ligar o fogão aqui. E aí, gente, eu vou mexer, 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 mexer. No fogo médio, baixo, depois médio. E vou ficar e vai até engrossar o que eu gosto aqui. Eu não gosto de usar maizena, essas coisas, porque eu acho que ficou pouco artificial. Eu gosto de demorar mesmo mexendo. Já vai ficar bom, calma. Vou mexer ao mesmo tempo aqui. Dois recheios ao mesmo tempo. Eita que não ligou o fogão aqui. Vem pra cá, Cristina! Cristina, minha câmera, rolando tudo pelo celular. Então, ó, gente, vou mexer, 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 mexer esse negócio aqui, ó. Mexe um pouco esse, mexe um pouco esse. Fazer ao mesmo tempo, tá? Gente, olha que delícia que tá ficando, tá vendo, ó? Isso aqui eu deixei no fogo médio, baixo pra médio. Exatamente pra cozinhar bem, sabe? Ó, vai engrossando, tá vendo? Olha como tá ficando, ó. Tão sentindo o clima aqui do negócio? A gente já vai montar o nosso pavê, tá bom? Calma que a gente já vai montar. Gente, olha só. Fiquei lá um tempão, mas olha como que já tá o meu chocolate, o meu brigadeiro. Olha que delícia. Olha o branco. Olha que delícia, gente. Sente o clima disso. Aí, o que eu vou fazer? Pra não ficar, quebrar um pouco doce, eu vou colocar uma lata de creme de leite em cada panela, tá bom? Primeira panela, uma lata de creme de leite. Segunda panela, outra lata de creme de leite. Aí eu vou dar uma mexidinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha que delícia. Dá uma mexida boa nesse. E aí agora eu já vou fazer, vou montar, tá bom? Mexe, mexe, mexe bem. Mistura bem esse creme de leite, tá? E aí a gente já vai montar. Chegou a hora de montar o nosso pavê. Que delícia, gente. Leite de coco pra dar um mergulho nessa bolachinha deliciosa, tá bom? Então, ó. Eu vou colocar aqui um pouco de leite de coco pra gente molhar, pra gente mergulhar a bolachinha aqui, tá bom? Primeiro, eu vou dar uma meladinha aqui pra bolacha grudar mais. Tá vendo? Quem tá sentindo o clima aqui, né? Ó. Só pra grudar um pouco. É tipo uma cola. Calma, não é cola, tá? Pega a bolacha. Mergulho literalmente, dou um banho de piscina aqui na bolacha e vou botando aqui, ó. Vou fazendo isso, ó. Mergulhando e botando. Vocês estão conseguindo ver? Olha o que eu tô fazendo. Vou virar aqui pra vocês verem, olha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Dá pra ver? Fazendo isso. Bem rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Bota a bolacha, bota a bolacha. Mergulha, mergulha, bota a bolacha, mergulha, bota a bolacha. Olha, gente. Já botei aqui as bolachinhas. Agora eu vou botar uma camada do molho, do branquinho aqui. Tá vendo? Molho não. Do recheio. Por que que eu falo molho? É doce que eu tô fazendo? Dane a boca. Ai, minha cabeça. Vou botar aqui o recheio branco. Ó. Camadinha. Agora eu vou botar outra camadinha de bolacha. Bom, gente. Acabei de colocar outra camada. Tá vendo, ó? Agora eu vou botar uma camada do recheio de chocolate. Olha que delícia. Gente, ó. Vou levantar assim só pra você sentir o negócio aqui como tá. Olha. Olha que delícia. A gente dá uma espalhada. Eu vou fazer outra camada agora do branco. Vou colocando aqui. E depois eu vou deixar um pouquinho pra gente deixar o chocolate por último. Pra gente fazer mais uma camada. Agora mais uma camada de bolachinha. E mais um molho. E depois a gente encerra com outro molho. Recheio. Por que que eu falo molho? É doce que eu tô fazendo? Bom, gente. Três camadas já de bolacha. Vão ser quatro camadas, tá? Aí vão ser quatro camadas de bolachinha. Eu até peguei outro pacotinho aqui porque essa vasilha é mais funda. Que eu acho que vai ficar bem mais gostoso. Gente, ó. Agora a gente vai pra quarta carreirinha de bolachinha, tá bom? Vou mergulhar aqui e a gente vai encerrar com o chocolate escurinho, tá bom? Bom, e por último agora a cobertura deliciosa do chocolate. A gente vai finalizar agora essa receita. E tem uma surpresinha que eu vou revelar pra vocês agora. O que que eu bolei agora de ideia? O que que eu pensei? O que que a gente faz com a sobra que às vezes sobra? O ovo de Páscoa que você não comeu. O que que você faz? Gente, é uma mistura aqui que é uma... Meu Deus, é uma delícia. Essa mistura é muito boa. É o seguinte, gente. Sobrou um ovo de Páscoa. O que que eu vou fazer? Vou picar ele todinho. E vou jogar em cima aqui, ó. No meu pavê. Eita! Esse era meu. Então, gente. Eu dei uma ralada. Porque eu dou uma ralada que fica bem interessante também. Acabei de ralar um pouquinho do ovo de Páscoa. Que aí eu acho que ele preenche mais ainda. Dá um acabamento mais bonito aqui no pavê. Tá vendo, ó? Olha que delícia. Gente, vem aqui pertinho de mim, Cris. Vem pra cá, Cristina. A Cristina é a minha cameraman. Olha pra isso, Brasil. Ó. Olha isso. Ai, muito bom. Gente, vocês gostaram dessa receita? No final, olha como eu fiquei. Eu acho que o gostoso de cozinhar é a gente fazer essa bagunça gostosa. De se lambuzar com o chocolate, não é? Quem nunca, não é? Bom, gente. Se vocês curtiram, por favor, dá aquela curtidinha aqui. Um dica pra uma amiga essa receita que tá muito gostosa. Vale a pena. Agora é só o seguinte. Deixa na geladeira umas duas horas. E aí depois você pode servir a lavanter, que tá bom demais. Beijo, amores da minha live. Olha a sujeira. Que delícia. Beijo, amores da minha vida. 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 Obrigado.